Oi, pessoal! Vem aí o 18º Seminário Internacional CPC. Já estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional CPC, que acontece nos dias 1º e 2º de setembro. O evento, que tem como foco principal as IFRS, contraca um time de peso que vai trazer para o público as atualizações sobre a adoção das IFRS no Brasil, assuntos relevantes, o que tem sido discutido, sempre contando com a presença de um representante do IASB, que vai atualizar os participantes sobre a agenda de normas de discussão, adoção, além da presença recorrente dos reguladores brasileiros, como a CVM, CFC e Receita Federal do Brasil. O evento é online e a participação garantirá pontos no Programa de Educação Profissional Continuada. Mais informações sobre a programação e inscrição você encontra no link que aparece abaixo no seu vídeo. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Semana que vem eu estou de volta. Tchau!